Olá seja bem-vindo eu sou Thiago de Polo você está no meu canal e estarei fazendo uma conversão vamos dizer assim é um novo e-book do desse e-book comprei está no formato PDF mesmo só em texto as pessoas ainda preferem usar o PDF né para o formato digital mob para usar o meu Kindle com o menu organizado do lado com a capinha bonitinha e então vamos lá vou tentar resumir o máximo possível tentar deixar mais claro para você aqui eu tenho o pacote Word e talvez eu já venha sem o menu de navegação primeira coisa que você precisa fazer se não tiver é colocar o menu de navegação aqui do lado então o que que você faz você vem aqui na opção exibir e agora você vem aqui ó e coloca painel de navegação ele vai aparecer aqui do lado que mostra títulos páginas e resultados deixa aqui em títulos eu coloquei uma capa do meu e-book aqui já deixei prontinho tá agora o que que eu faço eu vou vir aqui no meu e-book e vou começar a fazer o menu de navegação aqui é o índice eu não vou usar o índice porque eu não quero que tenha esses números aqui então vou pular o índice e eu vou para a introdução vou clicar copiar colar é um trabalho bem longo e vou colar o título introdução aqui na página e agora que vem um segredo para você criar o menu você vai selecionar o título vai vir aqui ó na parte de estilos e vai escolher um título aqui ó eu vou escolher o título 1 ele vai criar um menu aqui tá vendo título 1 menu criado eu vou pular com enter lá dá um ó e agora eu vou copiar o texto de baixo aqui e até a parte do outro título então vou selecionar e vou colar aqui dentro e como ele não fica tão organizado eu vou organizar ele aqui rapidinho tá feito a organização eu vou selecionar todo o título e faça isso seleciona todo o título e clica aqui no normal tá para ficar entendido que isso aqui é um título um texto normal agora eu vou adicionar eu vou só apertar enter para pular aqui eu vou adicionar mais um título vou vir aqui e vou copiar esse título aqui ó eu vou vir novamente no word e vou colar o título aqui vou selecionar todo o título vou vir aqui nos estilos 1 e vou deixar o estilo 1 aqui marcado então eu vou ter a introdução e se é o menu de navegação no que vai aparecer no que vai aparecer no kindle e aqui eu vou ter a os exemplos né e agora eu vou fazer novamente copiar o texto e vou colar aqui vou selecionar o texto de novo e vou clicar em normal faça esse processo porque às vezes pode acontecer de não de pular por exemplo se apertou o espaço uma vez apertou espaço duas vezes e apertou Y a opção e na hora que você for colocar o título e ele vai pular e vai colocar vai sobre pôr entendeu título 1 então tem que tomar cuidado com isso aí vou vir aqui vou selecionar esse título aqui vou colar vou fazer a mesma coisa só que aqui eu vou colocar título 2 vai ficar sobre o título 1 tá porque é menorzinho vou copiar texto vou colar o texto vou colar o texto aqui dentro vou selecionar o texto deixar em normal apertar enter e criar um título um subtítulo o título 2 em cima desse título 2 em cima desse título aqui vamos lá vamos lá título 2 beleza vou dar espaço eu vou selecionar de novo até aqui vou copiar vou colar se você quiser já adiantar se você quiser já adiantar o vídeo tá vou deixar normal o texto vou pular e copiar o título de benefício jogar aqui dentro selecionar escolher título 1 e começar de novo né selecionar todo todo o texto aqui e aí bom o que que eu vou fazer agora vou dar um pause e vou fazer todo o e-book e vou voltar aqui tá então terminei aqui vou mostrar pra você como é que fica o menu de navegação tá aqui tem alguns exemplos tá e vou jogar agora o meu arquivo vou salvar ele clicando em salvar 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 como vou a este pc área de trabalho vou colocar o nome aqui de livro com frases de valor e vou salvar aqui na área de trabalho você vai precisar pegar pegar o seu livro você salvou livro com frases de valor e converter ele você vai converter ele usando o programa calibre com o calibre aberto você arrasta o livro para dentro do programa clica em converter livros aqui você pode adicionar algumas informações se você quiser tá nessa área aqui aqui em cima você vai mudar para o formato mob tá e agora você clica em e agora você clica em ok ele vai converter o livro e aqui ó vai ter dois formatos o original que é do word e aqui o mob que você converteu para achar a direção do livro aqui ó clique para abrir clica aqui o caminho e você vai encontrar ele em formato mob aqui ó eu vou copiar e vou enviar esse livro para o sent to kindler se você não sabe o que é é um programa que envia o livro diretamente para sua conta da amazon através dele vou deixar o link na descrição você também pode copiar e colar o seu livro para dentro do seu kindler se você não sabe fazer isso também vou deixar o link na descrição não vou fazer os vídeos de todos os programas senão vai ficar muito grande tá enviei o livro vou enviar para minha conta pronto ok agora eu vou estar mostrando para você como ficou o livro no meu kindler espero que tenha gostado dessa dica valeu e até a próxima tchau 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 tchau